Neste vídeo eu vou te ensinar alguns macetes, vou te dar algumas dicas, e também ao longo da partida vou fazer uma breve análise do jogo Super Sidekicks de Neo Geo Então vamos para a gameplay, vou explicar aí passo a passo do jogo, o Super Sidekicks para mim é um dos melhores games de esporte do Neo Geo, ele foi um pouco esquecido porque quando foi lançado Super Sidekicks 2 e Super Sidekicks 3 os jogadores ficaram com a atenção mais voltada para esses lançamentos, mas eu considero o primeiro tão bom ou às vezes até melhor que o terceiro, que o terceiro é o mais aclamado, eu acho que prefiro o primeiro por algumas razões, por exemplo no primeiro tem mudança de clima, chove, você joga à noite, joga com um sol, então tem vários climas, o uniforme dos jogadores também é mais, tem uniformes listrados, no 2 e no 3 eles são de uma cor só, e também os pênaltis, acho que os pênaltis dessa versão são épicos assim, são muito legais, então acho que é por isso, mas eu gosto muito do 3 e do 2 também, são pau a pau aí, mas nossa, eu tenho um carinho muito grande pelo primeiro, os controles são o seguinte, o A dá um passe longo tá, o B é um lançamento na direção da flechinha ali azul, o A também chuta pro gol, tá, pra defesa, o A você dá um carrinho, e o B você dá um ombro, uma ombrada, pra tirar a bola, basicamente são esses os movimentos, vamos começar, é, vamos, eu escolhi a Itália, não é o melhor time do jogo, se você quer mais facilidade, escolha a Holanda, o Brasil ou a Argentina, acho que são os 3 melhores times, a Alemanha também é um bom time, então eu peguei a Alemanha, né, falando em Alemanha, eu peguei a Alemanha como primeiro adversário, estamos lá, o, esse lançamento que eu dou de, de meio de campo aí, ele é bem interessante, tá, porque esse jogo, quanto mais você deixar a bola no ataque, melhor, então, não é bom nem, nem tocar na defesa, então, é bola pra frente, tá, é, o jogo é, a melhor defesa é o ataque nesse jogo, no caso, né, esse jogador ace, que aparece escrito ace em cima, é o craque do time, tá, então, aqui, ó, eu fiz o primeiro gol, procure chutar sempre mais ou menos na meia lua ali, pondo pra baixo o controle ou pra cima, que ele vai chutar no canto de baixo ou no canto de cima, quando você chutar, geralmente, ou a bola entra direto, quando você tem sorte, ó, o ace aí, o jogador esperto, né, o jogador, o craque, tá, então, se você chutar, o goleiro, geralmente, rebate, mas, às vezes, entra direto, se tiver sorte, se o goleiro rebater, você deixa o botão já, o botão A apertado, tá, então, você chuta com o A e já deixa ele apertado, e vai com o seu jogador pra cima da bola pra pegar o rebote, com o botão apertado, não precisa apertar de novo, então, quando você vai com o botão apertado ali, o botão A apertado, o jogador, ou já dá uma cabeçada, ou já pega o rebote e chuta pro gol, então, é, a melhor chance de fazer gol é essa, tá, ó, geralmente, eu chuto ali da meia lua, mais ou menos, tá, chutar muito de cima, assim, não é bom, o goleiro, geralmente, pega, tá, o goleiro encaixa a bola, geralmente, então, eu já fiz aí o terceiro gol, essa é a primeira partida do campeonato, né, da Copa do Mundo, você pode, quando você aperta o B, ele lança na direção que tá a flechinha ali, ó, tá, aquela seta, quando você aperta o B, ele faz esse passe ali, por cima, vamos adiantar um pouco aí, as coisas, então, quando você aperta o B, ele vai lançar a bola direção à flecha, e quando você aperta o A, longe do gol, ele faz o lançamento pra onde tiver apontado o nariz do jogador, tá, eu geralmente uso mais o lançamento A mesmo, tá, o B eu uso em algumas ocasiões, é, quando eu vejo que o jogador tá bem posicionado, assim, na área, eu uso o B pra jogar a bola pra ele, mas geralmente eu lanço com A, porque é um lançamento um pouco mais rasteiro e mais rápido, o lançamento com o B, ele demora muito, e às vezes a máquina consegue tirar a bola dali, no caso, né, vamos pra segunda partida agora, contra o México, tá, segunda partida, então, quando, geralmente, a primeira partida é bem fácil, a segunda já começa a complicar, tá, ó, eu geralmente faço esse lançamento do meio de campo, eu já saio com o meio de campo, aperto o A e faço o lançamento pra frente, às vezes dá certo, mas é bom de qualquer maneira, porque você tira a bola da sua defesa, então veja aí que o México já começou com tudo pra cima, né, diferente da primeira partida, então é bom você sempre, é, tentar evitar de tomar gol no começo do jogo, porque eles vêm com tudo no começo, e quando o time tiver no ataque, o time deles, né, do adversário tiver no ataque, ó, vou pegar, ali eu não consegui fazer, mas tem que ir com A apertado pra pegar o rebote, então, é, quando o time adversário tá no ataque, ó, a bola entrou direto agora, quando o time adversário tá no ataque é o seguinte, você deixa o botão A apertado também, se tiver na defesa, porque, e vai em direção à bola, e daí o zagueiro já tira a bola, assim, com tudo, não precisa apertar, a mesma tática de fazer o gol, né, deixar o A apertado, você joga na defesa também com A apertado, tenta colocar seu jogador no meio da trajetória da bola pra cortar, geralmente ele consegue cortar de cabeça, ou cortar de bicicleta, tá, então tá aí, 3x0 a segunda partida, tá, eu tô adiantando o jogo, tá, porque é o jogo de futebol, é maçante passar ali na íntegra, a ideia é mais passar aqui as manhas pra vocês, vocês, né, os macetes, né, é um guia, né, pra você conseguir fechar esse jogo aí, Inglaterra, esse jogo foi um pouco mais difícil já, então é o seguinte, aí, ó, sempre dou aquele lançamento, ó, as camisas listradas que eu falei, né, que nesse jogo tem os uniformes listrados, que não tem nos outros super sidekicks, né, os dois e três não tem, e nesse tem, tá, você vai ver que o Thundrillion do passado ali se empolga bastante quando faz os gols, vença as partidas, né, esse de baixo é um Thundrillion emocional e esse aqui é o Thundrillion racional, né, então, ó, geralmente o gol é de rebote, tá, os gols são muito parecidos, você bate, o goleiro rebate, olha lá, ó, o Thundrillion ali embaixo, né, empolgado, você deixa o A apertado e pega o rebote, é, dá pra, pra você roubar a bola ou você simplesmente, é, anda sem usar nenhum botão na frente do jogador e tenta tomar a bola dele, ou você aperta o B que ele dá uma ombrada, é bastante eficiente porque o juiz raramente dá falta, então você pode quebrar aí, é, não à vontade, porque às vezes ele dá, quando ele tá afim de dar, às vezes dá falta, mas nem sempre ele dá, e o A você pode dar um carrinho também pra atirar, mas o carrinho não é muito bom, geralmente eu, aí eu tomei um gol da Inglaterra, né, geralmente você use o B pra tomar a bola ou tenta correr na frente simplesmente sem usar botão nenhum e toma a bola do, ó, uma falta aí, ó, o juiz às vezes dá, né, o jogo é bom, é muito bom, sabe, eu, às vezes eu acho que eu prefiro até esse do que o 3, eu gosto também da outra razão que eu, que eu gosto mais desse, que eu prefiro esse, é esse ângulo, porque no 3, parece que a câmera, assim, tá um pouco acima do nível dos jogadores, como se estivesse assistindo o jogo do primeiro anel, do marquibancado, né, já nesse aí você vê como se estivesse no segundo, terceiro anel de um estádio, assim, né, eu gosto desse ângulo, né, e como eu comentei, acho que já passou a partida com chuva, né, passou a partida à noite, agora de novo a partida com o dia um time ensolarado, contra o Japão foi uma partida mais, mais tranquila, né, não é um time muito difícil de se vencer, os times grandes, você repara que eles são mais rápidos, realmente são melhores, né, os times grandes que eu digo, os que já foram campeões das copas, etc, né, uma coisa interessante nesse jogo, que na época não tinha aquela regra de que era proibido voltar pro goleiro, atrasar a bola, então você pode atrasar a bola pro goleiro também, é uma boa tática de defesa, e o goleiro pega com as mãos, na época podia, tá, se você reparar, ó, como eu costuro, eu fico lançando com o A em triangular, tipo, eu pego o jogador de cima, lanço com triangular pra baixo, daí triangular pra cima de novo, eu vou costurando assim, ó, repare que eu faço muito isso, isso é uma forma boa de penetrar na defesa adversária, tá, aí o primeiro gol, as comemorações eu acho legais também, a torcida ali faz um zoom, um escalem ali, aproxima, o cara comemora, eu acho que eu gosto mais as comemorações desse também, que do 2 e do 3, que do 2 e do 3 são cenas mais prontas, assim, né, tipo, mais, aí também são cenas prontas, mas, parece que aí faz mais parte, assim, do jogo mesmo, assim, sabe, eu gosto dessa tela também, que aparece a formação do time, ele tirando foto, e aparece o Wiener, também eu acho bem empolgante essa parte, assim, então, é, esse é o quinto jogo, já, contra a Espanha, eu acho legal também essa Italy versus Espanha, daí aparece os jogadores ali, parece meio estilo de jogo de luta, assim, acho bacana também, essa, parece um clima de rivalidade, assim, acho legal, sabe, contra a Espanha, acho que não foi uma partida tão difícil, as partidas mais difíceis, vocês vão ver, foi a semifinal, contra o Brasil, o Brasil é um time difícil, tá, uma das razões de pegar o Brasil, é escolher o Brasil exatamente, que você evita de enfrentar o Brasil, né, então, já, tô adiantando também, tá, assim, a partida do Brasil foi complicado, e também a, a final contra, bem, a final acho que foi contra a Argentina, também foi complicado, então, tá aí, mais uma partida vencida, ó, semifinal contra o Brasil, então, com essas dicas que eu tô dando aí, ó, vocês vão ver que vocês vão, se você não sabe jogar, você vai já, começar a se desenvolver, a melhorar bastante, tá, ó, essa partida foi bem complicada contra o Brasil, porque o Brasil, ele tem um chute muito forte, ele é rápido, né, o time muito rápido, com um chute muito forte, ó, o cara dá um chute, a bola entra direto agora, o Brasil é bem complicado, tá vendo, tá, tá vendo, então, é bem complicado, na後, mas eu consigo virar essa partida, tá, aí, pode ver, essa partida, aí, tá, com, de noite, tá, tá vendo que a sombra dos jogadores está quadruplicada, né? Eu acho que é quadruplicado. Aí, empatei a partida. Então deixa eu ver se tem mais dica que eu posso falar aí para vocês, é manter, tentar manter o máximo a bola no ataque, tá? Não adianta tocar a bola na defesa, é muito arriscado, então é a melhor defesa do ataque, chutar ali da meia lua, deixar o apertado e pegar o rebote, como eu fiz agora, né? E também o jogador ace, o crack, ele tem um chute mais forte e ele é mais rápido, então se puder tocar a bola para ele ali no ataque, ele também tem um drible melhor, tá? Então dá para usar ele de diversas formas, até para roubar a bola também ele é melhor, o jogador completo, o crack, né? Aí o Brasil faz o segundo, mais um chute direto, daí foi difícil de segurar o Brasil aí no final, né? Mas eu consegui, deixa eu ver, outra coisa também desse jogo é que você não pode empatar, tá? Porque o empate é sempre do computador, você pode até continuar o jogo, ir para cobranças de pênalti, por exemplo, ou repetir a partida, mas você daí no caso teria que usar uma outra ficha, né? Um outro crédito, então no fliperama você teria que gastar uma ficha para para poder continuar, então, né? Na prática o empate é do da CPU, tá? Do computador, ó, viu ali que o brasileiro fez? Ele fez uma embaixadinha e chutou, para fazer aquilo ali, você fica, você chega perto ali da meia lua, ali perto da da área, fica de costas para o gol e deixa o A apertado. Daí o teu jogador ergue a bola numa embaixadinha e bate de bicicleta, assim, dá uma puxeta para o gol. Então, vamos para a final. Eu acho que eu passei as principais manhas e dicas aí do jogo. É claro que não é na primeira partida que você vai conseguir fechar, mas eu acho que já dá uma luz aí para você essas manhas que eu passei. Qual é a final contra a Argentina? Esse foi um jogo complicado, eu venci de 1 a 0 só. Podia ter feito outros gols, mas a Argentina se defendeu bem também. Geralmente a semifinal é mais difícil que a final, sabe? Nesse jogo, não sei porquê. A semifinal é a partida mais difícil do jogo. Aí eu fiz o único gol da partida, daí agora não rolou mais nada aí. Como eu falei, tive a oportunidade de ampliar o jogo, mas não consegui. Mas venci, tá? Eu tive um pouco de dificuldade porque a Itália não é o melhor time. Geralmente quando eu jogo com a Holanda ou com o Brasil, eu consigo placares mais elásticos. A Itália é um time bom, não é um time ruim, mas o Brasil e a Holanda são muito rápidos e tem um chute muito forte. Acho que a Holanda é o time mais forte. O meu primeiro time que eu consegui fechar o jogo foi com a Holanda. A Argentina também é um time forte e a Alemanha. Acho que são os quatro times mais fortes, são esses quatro aí. Eu aconselharia vocês a começarem ou com a Holanda ou com o Brasil, tá? Pra começar a jogar. Campeão, ali o Tandrillion, mais um ruivo ali comemorando. E o final é simples, aparecem algumas cenas deles segurando a taça e tal. Ali os fotógrafos. Daí aparece os comemorando e daí aparecem os créditos do jogo. E é isso, beleza gente? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que eles sejam de ajuda aí pra vocês. E a gente se vê na próxima. Um grande abraço.